Música Estão abertas até segunda-feira as inscrições para o Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos. As instituições educacionais podem se inscrever em parceria com outras organizações sociais. Nesta edição serão distribuídos 100 mil reais em prêmios. A premiação é bianual e em 2012 mais de 200 trabalhos foram inscritos. Outras informações você encontra no site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que é o www.sdh.gov.br. De Brasília, Isabela Azevedo.